Música O Pinião está de volta e agora aqui com o professor Ricardo e com a Ohana como nossa cobaia vamos falar um pouquinho sobre as manobras que dá pra fazer higiene bronca com, por exemplo, paciente que tem pneumonia, né Ricardo? Fala um pouquinho pra gente da pneumonia A pneumonia é um processo inflamatório em resposta de uma infecção do trato respiratório ou seja, nós temos um pulmão agora que está produzindo secreção em função dessa resposta desse processo inflamatório que vem aí por uma agressão bacteriana, por exemplo então nós temos que fazer a eliminação dessa secreção e há um incômodo muito grande, principalmente para as pessoas ativas, né? mas para aquelas pessoas que são acamadas, aquelas pessoas que têm dificuldade de espectoração nós temos que fazer manobras para retirar essa secreção É ajudar ele a tossir e a jogar fora É, nós precisamos fazer primeiro a eliminação dessa secreção das áreas mais interiores do pulmão para que elas cheguem nas regiões mais superiores e aí depois ser eliminado E a eliminação pode ser de duas formas, ou através da tosse ou através da aspiração artificial dessa secreção Que coloca a cânula no nariz e vai até... Exatamente, exatamente Então, esse processo mais básico é o que nós vamos aprender agora, nós vamos ensinar Até porque as pessoas de casa, elas podem fazer isso São manobras simples, são manobras básicas, né? E que elas podem estar beneficiando alguém, principalmente aquelas pessoas não ativas Aquelas pessoas acamadas Nós vamos fazer as manobras, vamos ajudar essa secreção a ser eliminada E na medida do possível, sentá-la E na medida do possível, ensinar o familiar a ajudar ele a tossir, a tirar esse catarro também Exatamente E depois nós vamos ensinar o que fazer com os pacientes ativos Ou seja, pessoas que têm condições de estar entendendo o que está acontecendo Como fazer essa retirada dessa secreção e como fazer as manobras Aí nós vamos utilizar alguns aparelhos também, mais modernos, né? Que substituem essas manobras mais manuais Tá, então vamos lá, vamos demonstrar então uma das técnicas que o Ricardo vai mostrar aqui Essa técnica é uma técnica específica? Tem um nome? Como é que é? Essa é uma técnica antiga Assim, de uma certa forma, hoje nós utilizamos muito menos ela Mas para as pessoas mais leigas, essa é uma técnica conhecida entre eles Que é a tapotagem Que é aquela que põe a mão em conchinha para bater A famosa mão em conchinha E nós vamos fazer as batidas alternadas dessa mão em concha Porque não é interessante fazer a mão espalmada Tem que fazer a mão em concha Então vamos fazer as duas mãos em concha E alternando essa tapotagem na região do tórax Ele é muito gostoso, inclusive, né? Ele é relaxante e essa tapotagem em algumas técnicas de estética Algumas técnicas de relaxamento Elas são utilizadas também em massoterapia Então nós vamos fazer ela com o propósito de Causar uma onda mecânica no tórax Descolar essa secreção que está ali Fazer o descolamento dessa secreção da parede do pulmão E ela ser eliminada para as regiões mais superiores Vamos lá? Vamos lá Ricardo, essa forma que você está batendo Depende do tamanho do tórax, do tamanho do pulmão Então assim, eu posso colocar para as pessoas Que a tapotagem tem outras formas de ser feita Com uma mão só É sempre de lá para cá, daqui para lá Como que é o esquema de fazer? Sempre de trás para diante e de baixo para cima Porque é uma orientação mecânica Então tecnicamente essa secreção Ela vai estar sendo direcionada para as regiões superiores Então você faz a manobra de trás para frente E de baixo para cima Como se estivesse indo em direção à traqueia Exatamente, essa é a ideia central Fazemos essa manobra e solicitamos a tosse Ou estimulamos a tosse Ela pode provocar a tosse? Pode Está fazendo e o cara começa a escutar o cípro As pessoas sentem, inclusive assim uma Usar uma palavra mais simples Uma coceira Ou uma irritaçãozinha agradável E exatamente essa irritação que provoca uma tosse natural Que vem com a manobra Então é bom É bom, é sempre interessante Mas volto a dizer Essa é uma manobra bem simples Onde nós já estamos substituindo por aparelhos mais modernos Mas para pacientes acamados e em casa Isso é uma manobra simples e fácil de ser trabalhada e com segurança Desde que seja bem orientada Bem orientada Nas crianças Nós pedimos para que haja a colocação de uma toalha Em cima do tórax dessa criança A mão Às vezes não dá para você compor as duas mãos em cima da criança Faz uma conchinha menor Uma mão só Uma mão só E isso tanto na região posterior quanto na região anterior do tórax Sempre privilegiando a região do tórax mais superior E tudo isso de uma forma contínua Você não pode fazer a batida e parar Bater e parar Mas pelo menos fazer essa manobra contínua E que ela seja privilegiada de 5 a 10 minutos Desse período de tapotagem Ajuda se eu fizer a inalação antes? Sempre A inalação ela vai umedecer Ela vai ajudar a fluidificar melhor essa secreção Existem duas manobras A vibratoterapia associada à compressão torácica Então nós vamos utilizar os braços para fazer uma manobra de vibração E associada a uma manobra de compressão torácica O que vai acontecer? Essa secreção vai ficar mais fluida pela agitação Que vai dar a vibração E como você comprime o tórax O fluxo de ar vai fazer com que a secreção seja deslocada para as regiões superiores Se ela estiver sendo empurrada Exatamente Uma pressão, né? É uma manobra mais difícil Precisa de um treinamento técnico Mas ela é extremamente interessante para esse tipo de situação Nós vamos aplicar agora Vamos lá Então você vê que é uma manobra que requer tecnicamente uma ação contrátil da musculatura E essa vibração com a compressão faz com que o ar saia para as regiões superiores Isso arrasta a secreção também E privilegia com que esse fluxo de ar Faça com que a secreção saia com maior velocidade E eu tenho uma contraindicação para essa técnica? Não, nenhuma dessas técnicas tem contraindicações totais, absolutas A não ser, obviamente, fraturas de tórax Então, quer dizer, fraturas torácicas a gente acaba não fazendo Porque há uma incidência de uma pressão sobre isso Agora, na situação clínica mais comum Que não se pode usar É quando o indivíduo já está com uma crise de bronquospasmo Quer dizer, aquele asmático Ele vai ter falta de ar Ou aquele fumante que acaba tendo uma crise de bronquospasmo Não é indicado porque ele pode ter uma exacerbação dessa crise Desencadear uma crise, inclusive Exatamente Então a gente não utiliza E, Ricardo, é importante que o paciente colabore Se você solicitar a orientação para ele inspirar e expirar Ou tanto faz, não tem diferença? Não, nessas manobras, obviamente, se ele puder colaborar Ele vai insuflar o pulmão de ar E nós vamos aproveitar a fase exalatória ou expiratória Para incentivar mais esse fluxo A arrastar mais secreção Agora, Kelly, se esse paciente está mais ativo Nós não trabalhamos com essas manobras Nós trabalhamos com manobras um pouco mais modernas E com dispositivos que facilitam a eliminação de secreção E que, posteriormente, nós vamos mostrar Mas, todas as manobras em que o paciente colabora Otimiza mais a manobra E você consegue sair muito mais secreção Do que se ele estivesse apenas passivo Então, durante as técnicas que você está fazendo, as manobras Certamente o paciente que tem secreção Que não é o caso da Ohana aqui Mas tem secreção Ele vai parar várias vezes e pedir para tossir Para jogar a secreção fora, é isso? Vai Ele vai tossir muito E essa secreção precisa ser expectorada constantemente Existe uma outra manobra Que nós vamos posicionar a Ohana E nós vamos mostrar que é a aceleração do fluxo expiratório É chamado de AF E é exatamente essa manobra que os pacientes ativos gostam muito Porque você faz as compressões associadas à expiração forçada E essa secreção é eliminada com facilidade Nós vamos posicionar a mão Uma na região abdominal fixa E a outra na região torácica Então, a Ohana vai inspirar fundo E ela vai expirar E exatamente nesse momento da expiração Nós vamos comprimir o tórax rapidamente Eu vou fazer a manobra específica e depois a gente vai falando sobre ela Inspira Solta Essa é fixa E essa Solta E ela vai soprar Sempre fazendo Como se estivesse soprando uma velinha Nós chamamos isso de freno labial Faz um biquinho Exatamente Isso ajuda mais a acelerar o fluxo expiratório Esse biquinho, por exemplo, ele dá uma freada Por isso que chama freno labial Ele frena o movimento de saída do ar Mas ele não freia o fluxo interno desse ar Ele aparentemente freia essa saída do ar da boca Mas dentro do pulmão, esse fluxo é acelerado Posteriormente, nós podemos sentá-la E nós vamos, inclusive, mostrar isso A forma que nós podemos otimizar a tosse Ah, entendi Então nessa manobra também ela pode tossir? Pode Aliás, deve tossir Gente, então daqui a pouco, depois do intervalo Você não pode perder Todas as manobras que o Ricardo vai mostrar Para os pacientes mais ativos Que vão utilizar, inclusive, aparelhos Que são chamados de incentivadores respiratórios É daqui a pouquinho, depois do intervalo O Opinião volta já O Opinião volta já